E aí pessoal, 2020 está chegando e vocês já podem conferir tudo o que chega na Netflix em janeiro. Mas antes não esqueça de acessar a descrição para conferir outras novidades. No primeiro dia teremos a nova série original Spin Out. Dia 3, a tão acordada última temporada de Anne With The Knee chega no catálogo. No quarto dia teremos a versão da Netflix de Drácula. Dia 10, os titãs retornam com a segunda temporada. Gracie e Frank tem retorno agendado para dia 15. As dúvidas, medos e a insegurança de Sex Education retornam dia 17. Nossa bruxa mais querida volta no dia 24 com sua terceira parte. No mesmo dia, The Ranch se despede com sua última parte. E para fechar as séries do mês, BoJack Horseman retornam com sua segunda parte da temporada 6 no dia 31. E também teremos a aguardada série sobre mitologia nórdica, Ragnarok. Só no dia 1, vários títulos chegarão no catálogo. A Teoria de Tudo As aventuras de Paddington 2 Atividade paranormal, marcados pelo mal. E a clássica trilogia de Jurassic Park. Dia 1, o pequeno príncipe chegará para te encantar. Junto de Pokémon, o poder de todos. Garotas Harvey para sempre volta no dia 10 com sua quarta temporada. Dia 10, o original Caesar 7 chega ao catálogo com sua primeira temporada. O filme Nino Kuni está agendado para dia 16. E fechando as novidades do mês, sem te ceia, os Cavaleiros do Zodíaco retornam com a temporada 2 no dia 23. Galera, não esqueçam que as datas e títulos podem ser alterados. Por isso, fiquem ligados em nosso Instagram. Lá postaremos as principais novidades do dia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.